Então, pessoas do dia, tarde e noite, alunos do 2A, do Laird Ramos, mais uma aula aqui, mais uma letiva, mais uma aula de Seneca. Eu não sei se o sistema liberou já a presença, porque o sistema estava bloqueando a minha visualização das presenças, das coisas. Eu tenho só essa semana aqui para fazer tudo isso. Eu estou bem ferrado. Bom, teoricamente, acabaria a semana já, mas aí tem até um prazo extra de sistema fechar, que o sistema demora um pouco para fechar e tal. Para a nota, é semana, teoricamente. Mas para outras coisas, dá para ter um tempinho extra. Como é a letiva, caso eu não souber, se o sistema ainda estiver travado e eu não puder dar a presença para vocês manualmente, porque estava travado esses tempos atrás, eu sou coca amarelo, tá? Que eu não sei da presença dela. Ficou com amarelo automático, já que eu não pude ver se vocês viram ou não a aula por causa do sistema. Então, fica amarelado, tá? É meio termo, né? Entre verde e vermelho. É porque está bagunçado esse fim de semestre. Como sempre, né? Fim de bimestre, semestre, dá tudo uma zona. Como não tive atividade, né? Não dei nenhuma atividade, logicamente, não tem como nem dar atividade no sujeito aqui, né? Nessas aulas online, não tem nem como tentar fazer isso. Então, toma aí. Sofrendo, fingindo que trabalha, trabalhando de verdade. Fingindo que você quer matéria, dizendo matéria de verdade ao mesmo tempo. Cara, eu estou off, não sei nem o que falar. Então, bom, vamos para as frases, vai. Vou cortar a tela e ir direto para as frases, vamos conversar sobre as frases. Prozear um pouco sobre a vida, o mundo, o universo. Sentimentos, não sei. Vamos lá, o que Sêneca tem para nos dizer. Isso aqui a gente já tinha debatido já na aula passada. Vamos para a próxima. Está na metade já, ó, para você ver. Estamos um pouco acima da metade das frases. Daqui a pouco a gente termina. Depois que a gente terminar, eu vejo o que eu faço. Não tem a minha ideia que eu vou fazer depois que eu terminei isso aqui. Enfim. Primeira frase do dia. Vamos direto para trabalhar, porque eu estou no dia ruim de novo, não como sempre. A frase é a seguinte. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu gosto dessa frase. Eu gosto porque ela é bem verossímil, né? Verossímil no sentido de ser real. Ela é bem coerente com o nosso comportamento. Quando a gente pensa, por exemplo, em efetivar alguma coisa no futuro, essa coisa no futuro, ela é sempre uma expectativa de que talvez aconteça. Talvez não. Aliás, eu acho que eu já fiz essa frase. Dá uma olhada aqui, peraí. Com a certeza que eu já fiz. Com a certeza absoluta. Mais imediatamente, separada, blá, 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 blá. Não, não tinha feito ainda, não. Eu acho que não. Não, mas enfim. Estou conferindo aqui porque, né? Nunca você sabe. Mas vamos lá. Se eu já fiz, faço de novo. Então, voltando aqui. Então, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quer dizer, né? Acho que eu fiz uma frase parecida do Seneca ou do Confúcio, que era mais parecida, meio que dizer a mesma coisa, sabe? Quando você encontra frases que dizem a mesma coisa. Então, é simples. Quer dizer que você tem um sentimento negativo, uma ansiedade, uma angústia, uma espécie de premonição, pode dizer assim, uma premonição sobre alguma coisa que ainda não está acontecendo. Não é sobre o futuro. Acho que eu li uma frase sobre o futuro, né? Que adiantamos o peso do futuro, alguma coisa assim. Sobre o presente, tá? Mas essa frase é a mesma lógica, escrita de maneira diferente. Então, estamos sofrendo na imaginação. O que é imaginação? Imaginação é o preenchimento, não apenas o planejamento, mas o preenchimento da nossa mente, do nosso estado emocional, principalmente o estado emocional, tá? O nosso estado de cognição, de significado, de, sei lá, posso dizer assim, de importância, o quanto a gente está dando de valor para o presente. E é para o presente mesmo, porque a imaginação é presente. Não tem imaginação no passado. Imaginação é imagem em ação. Imagem em ação é ação no presente. Não tem como você ter uma imaginação passada. Você pode ter uma imaginação apenas no presente. Não tem imaginação futura. Você não imagina o futuro. Embora você possa imaginar o futuro, né? A imagem do futuro não se dá no futuro, quero dizer. A imagem do futuro, da sua premonição, pré-cognição, não acontece no futuro. Ela pode ser uma imagem do futuro, mas ela acontece na sua ação. E a sua ação é a sua vida. E a sua vida é o seu dia a dia. Então, ela acontece no presente, no instante, no momento. Então, quando você sofre, na imaginação, você sofre no instante, no momento, no presente. É aquele esquema de você ficar matutando. Matutando é uma péssima palavra. É uma palavra muito tiozona, né? Mas você ficar pensando, chorando sobre o leite derramado, ou travado, ou encasquetado. Encasquetado é muito tiozão também. Bitolado. Bitolado acho que é mais moderno. Então, você está preso. Preso aonde? Na imagem. A imagem é o quê? A mente. É a teoria. Você está preso na teoria. Na teorização do presente. Ou está preso no pensamento, para ser mais claro. Você está pensando infinitamente e elaborando, teorizando, subjetivando. O quê? O mundo. O mundo. O mundo é a imagem que você garante para ele. É o valor que você garante para ele. A pergunta que eu diria, que eu faria, se eu fosse uma pessoa um pouco chata e filosófica, que eu sou, se fosse o meu caso de perguntar, eu perguntaria, existe realidade? Ou não? Será que tem alguma coisa que está além da imagem? Está além do vislumbre? Da expectativa? Dos valores subjetivos? Dos valores mentais? Existe realidade? Algo que seja para além da mente humana? Será mesmo? Ou só a mente humana molda, formula, determina, reifica? Reifica é tornar real, né? É tornar denso, tornar palpável e sólido. Será que existe realidade para além da ação no presente, instantânea, da imagem mental humana? E tem que ser mental. Porque existe realidade sem mente? É a pergunta também. O que é ausência de mente? Como é que você define uma ausência de mente? É a questão. Tenta imaginar você sem o seu cérebro. O que você é sem o seu cérebro? Se você conseguir fazer isso estando sem ele, né? Se você está com ele para imaginar você sem ele. Quero você sem ele imaginando você sem ele. Entendeu? Tira da sua cabeça, do seu crânio, o seu cérebro e depois que você tirar e jogar fora, pisotear, tocar fogo, obliterar, jogar no lixo, joga o seu cérebro no lixo. Quem é você? Cadê a realidade? Você percebe alguma realidade sem o seu cérebro? Ela está no seu corpo? Você está sentindo a realidade no corpo? A sua alma consegue experienciar o mundo de maneira criativa, com linguagem, com entendimento de mundo sem você ter o seu cérebro? Literalmente. Tem que estar sem ele para pensar o mundo sem ele. E pensar o mundo sem ele é entender a realidade sem ele. Literalmente. Consegue? Faz isso com o experimento com outra pessoa. Pergunta para um cadáver já sem o cérebro o que é a realidade. Se ele te responder verbalmente, né? Intelectualmente, quer dizer que... Ok. A alma dele responde, o coração dele responde, o corpo dele responde. Mas e o cérebro? O cérebro não precisaria estar ali para responder nesse caso. Aí você pode pensar em realidade para além da imagem no presente que manifesta no que você entende por sistema nervoso central que é literalmente o seu cérebro. A teológica. Então quando você pensa o que é real você não pensa o que é real no mundo. Você pensa o que é real na sua interpretação cognitiva, sensível, composta em linguagem pela sua mente, pelo plano imaginativo, pelo plano cognitivo, racional talvez. Mas onde está a racionalidade? Na ponta do dedo? Na unha? No fio de cabelo? No olho? Ou no cérebro? Onde está a racionalidade? Coloca ali o rabo no burro. Está ligado com a brincadeira de pessoa vendo a pessoa, gira a pessoa, daí põe um negócio na mão dela, um rabinho de pano para ela colocar no burro. É que nem aquele esquema da melancia quando você vai na praia. Naquele anime tem anime que você tem as melancias de praia. Você gira a pessoa, dá um bastão na mão dela e fala acerta a melancia. Vai guiando a pessoa para ela conseguir acertar a melancia. No rabinho do burro que é uma brincadeira mexicana se eu não me engano. É a mesma coisa. Você vai guiando a pessoa para a pessoa poder enfiar o rabinho no burro que é onde o rabo do burro tem que ficar. Eu vi isso em algum filme. Eu não tenho certeza que estou falando besteira aqui. Mas a lógica é essa. Vai lá. Vai lá. Onde está a sua razão? Em que parte do corpo ela está? Onde está a sua realidade? Em que parte do corpo ela está? Se você localizar a realidade no cérebro, na mente, na textura, textura imagética, textura cognitiva, textura racional, você pode escolher a palavra que você quiser dar para cognição, para auto-reflexão, autoconhecimento, não sei, ou mesmo consciência. Onde está a consciência? Coloca o rabinho do burro na consciência. Onde está a consciência? Vai lá. Dá uma sorte. Vai lá. Manda ver. Então a lógica é sofremos aonde? No mundo. E o mundo está onde? Na mente. Então sofremos no delírio, no matrix. Sofremos na ilusão. Sofremos no holograma. Já ouviu falar do universo holograma? Alguns já devem ter ouvido falar, né? O universo é uma simulação mental. Ele não é real de verdade. Ele é uma simulação, uma teoria que na verdade não tem nada definido na realidade. É apenas uma suposição de pensamento que está formulando através da sua especialidade, espécie humana, dentro de uma mentalidade o que é real ou não. Sendo tecido coletivo de consciência, nada mais do que uma sincronia de ilusões que dizem o que é real sem sequer saber o que é real. Tem que conseguir perceber a essência do real, a divindade do real, a plenitude do real, entre outras coisas. Então a pegada dessa frase é essa. Sofremos, mas na imaginação. Teria como sofrer na realidade? De acordo com a Seneca, teria. Tipo assim, estamos viajando na maionese, estamos travados em uma situação cíclica, mental, sem sair do lugar. Mas o mundo real, o mundo pragmático, o mundo, sei lá, específico, adequado, pleno, intenso, para além da imaginação, que é entendido como sustentáculo da imaginação, esse mundo real que não depende de maneira alguma da imaginação, ou seja, da mente, essa realidade é onde você deveria sofrer. E ela não te causa sofrimento, porque o que te causa sofrimento é a sua psicologia. Então ele está falando aqui de uma mentalidade que causa sofrimento, mas a realidade não é apreendida, não é vislumbrada, não é apercebida, você não consegue adentrar na realidade que você está vivendo na sua mente. E a sua mente é o mundo da imaginação, o mundo das ideias. Como aquele negócio de você ficar batutando, batutando é horrível, matutando, é matutando, é batutando, é matutando. É você ficar parado, travadão, enquanto, por exemplo, você poderia estar dando em cima da mina, se com... Como é que é a palavra? Declarando. Se declarando para a pessoa, ou em vez de você se declarar, você fica girando em falso dentro da própria cabeça. Ai, se eu levar um fora, 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 mil vezes. Você vive na imagem, você vive na imaginação. Então a lógica dessa frase é uma lógica psicológica. É uma lógica psicológica dualista, porque ela vê além da mente, além da imaginação, além da psicologia, ela vê uma coisa mais densa, realizada, uma coisa sólida, uma coisa entendida como mundo. Então você tem um indivíduo e um indivíduo no mundo, e o mundo é diferente do indivíduo. Então essa frase é dualista, extremamente dualista. Então ela tem ali um universo, esse universo é composto de duas segmentações. A segmentação mente, compreensão e imaginação, e a segmentação realidade, que é a própria matéria, que é a própria estrutura mecânica da existência, pode ser assim. Então ela é segmentada nesses dois momentos. E a pergunta que eu sempre faço, e eu sou holista, vocês sabem disso, holista, holista, ela tem uma pronúncia, eu sou uma pessoa que não vi segmentações e fronteiras nesse grau de entendimento do universo. Eu vejo apenas uma soma de dois lados da mesma moeda, ou de duas moedas iguais, ou sei lá, você escolhe aí um lado da mesma moeda, você escolhe aí qual a metáfora. Mas a imaginação e a realidade para mim não são distinguíveis. Eu não consigo distinguir uma da outra. Se a realidade é apreendida por mim, então ela é apreendida pela minha mente imaginativa. Se a mente imaginativa está mentalizando a realidade, então a realidade está sendo construída através da mente imaginativa. Então, é via de mão dupla. Tanto a realidade é imaginação, quanto a imaginação é realidade. Aí você me pergunta, ah, então, se eu imaginar um dragão, ele é real? É uma metáfora boa. Será que existem dragões? Acabou de imaginar um dragão. Ele é real na sua mente, não é? Ele é real no sentimento. Ele é real na sua cognição. Ele é real na palavra, dragão. Ele não tem uma densidade, uma realidade física. Ele tem uma realidade abstrata, pode dizer assim, mental. Só que vamos perguntar uma palavra que você conhece agora. Vamos lá. Em vez de dragão, eu vou falar cachorro. Cachorro está onde? Está no mundo ou está na mente? Como é que você consegue falar cachorro sem a mente? Como é que você consegue falar cachorro sem a abstração? Sem a teoria mental cognitiva? Fala aí. Tira o cérebro de novo, coloca na bandejinha do lado e fala cachorro, por favor. Você consegue, você quer falar sem o seu cérebro? Se a sua estrutura mecânica, específica, biológica, é entendida como computação de personalidade, computação de identidade e de subjetividade e também de cognição? Não apenas cognição, mas consciência também? Você consegue imaginar a sua consciência separada do corpo novamente? Tenta. Tenta, por favor. Tudo bem ser uma soma, tá? O mundo e o corpo não têm uma fronteira só. Eles são a mesma coisa. Aí eu até concordo. Mas se você falar, não, tudo bem, eu vou colocar meu cérebro na bandeja e vou falar a pronúncia cachorro e vou estar interagindo com o cachorro para além do conceito. Cachorro material e utópico. Cachorro denso. Cachorro imperfeito. O mundo das ideias dos cachorros. Esse cachorro, ele é equivalente a um dragão. Por que ele é equivalente a um dragão, segundo essa teoria? Porque o dragão, ele é uma imagem mental que corresponde a uma figura no mundo. Essa figura não está no mundo, mas o mundo é a própria imagem. Então, ele corresponde à imagem mental. E o cachorro? O cachorro também é uma figura metafórica que está no mundo. Ele não corresponde ao mundo. Ele é uma imagem mental. É um conceito da linguagem. Se eu ponto o dedo e falo, aquilo ali é um cachorro, ele se torna um cachorro. Se eu apontar o dedo e falar, aquilo ali é um dragão, ele se torna um dragão. Se eu apontar o dedo e falar, aquilo ali é um unicórnio, ele se torna um unicórnio. Então, a realidade não está na natureza. A realidade não está no exterior. Ela está na minha suposição um dragão racional de conhecimento que define a verdade abstratamente sobre o mundo que eu digo que é mundo. Então, o dragão, na minha mente, é uma correspondência de energias mentais. E o cachorro, na minha mente, tem também uma correspondência de energias mentais, só que eu desdobro o cachorro para uma forma de correspondência arbitrária. Arbitrária com uma entidade material chamada cachorro. É um ser que a gente diz que é um ser que chama cachorro. Mas ele não é um cachorro definitivamente, divinamente, essencialmente, imutavelmente. Ele é apenas uma instância que ganhou um nome. E se eu usar o mesmo nome, em vez de cachorro, usar o nome dragão para me referir, por exemplo, a uma pedra, essa pedra é chamada de dragão, a forma de dragão que eu tenho na minha mente é correspondente à pedra. Aí eu vou ter um dragão de 20 quilates. É a pedra roseada, parecida com um rubi, mas não é um rubi, que é o meu dragão de 20 quilates. Isso é um dragão na minha realidade. Se eu tenho um desenho em um livro, um desenho de um dragão no livro, que aí é um dragão clássico, mesmo em RPG medieval, e eu aponto o dedo e isso aqui é um dragão, então, aquela imagem, aquele desenho é um dragão. Se eu aponto no livro e isso aqui é um cachorro, aquela imagem e aquele desenho é um cachorro. Se eu aponto na realidade para um bicho e chamo ele de cachorro, aquilo lá é um cachorro, mas ele é um cachorro porque eu estou apontando para ele, dizendo que ele tem um nome e esse conceito vai ser alocado 100% de maneira completamente alienada. Ela faz um anacronismo, um anacronismo intelectual e ela força o cachorro a ser cachorro. Assim como ela força o seu desenho de cachorro a ser um desenho de cachorro. Assim como ela força a imagem de dragão a ser um dragão. Assim como ela força o dragão na sua mente a ser um dragão na sua mente. Então o dragão na sua mente e o dragão na realidade não são distinguíveis. Não são distinguíveis. Se você vê um dragão na realidade em delírio ou em algum tipo de, sei lá, alocação do conceito dragão em um outro objeto como uma pedra preciosa, como um dragão de Komodo. Um dragão de Komodo é um lagarto. Um lagarto da Austrália, se não me engano. E é venenoso e tal. Ou você vê um dragão como se fosse um dragonfly. O que é um dragonfly? É uma libélula. Chamado de dragonfly, dragão voador. Em inglês é dragonfly, que é uma libélula. Em português a gente chama de libélula. Mas é um dragão. Não, é um dragão medieval clássico com asas que gostam de fogo e tal. Mas é um dragonfly. É uma libélula. Pode pesquisar no Google aí, dragonfly. Você vai achar. Entendeu? Então é assim. A linguagem, ela corresponde a nomear a realidade e a realidade, ela fica fixada na linguagem. Então, do ponto de fuga cognitivo é o ponto de fuga da imagem. E o ponto de fuga da imagem é o ponto de fuga que define o que é real. Se a imagem define o que é real, como sofreríamos na realidade se a gente só consegue sofrer na mente? E é esse o preceito budista de falar que a superação, a iluminação é particular e mental. Você tem que ter um mindset, uma... Não, não. Mindfulness. Mindfulness. Uma análise mental para você descobrir os processos mentais que significam a realidade e definir o sofrimento. Porque a mente define o sofrimento. Não é a realidade que define o sofrimento. É a gente que escolhe o sofrimento. Escolhe que a nossa realidade mental e corpórea é o sofrimento. O sofrimento não é uma essência que impregna na gente. A gente cria ele do zero. E quando a gente controla o sofrimento a gente consegue o quê? Se despertar, pacificar, se iluminar. E nesse sentido, se desapegar da realidade. Se desapegar das coisas materiais também. Se desapegar da existência ilusória. Literalmente ilusória. Isso é uma pegada budista pra caramba. Mas lógico, Sêneca não era budista. Mas então essa frase dá um primo para debate. Essa frase é fenomenal, cara. Porque tem que descobrir onde está a realidade. Se você quer descobrir o que é a imaginação e o que é a realidade, você tem que descobrir onde está a realidade. Se a realidade é real ou de verdade. Se a imaginação é imaginativa de verdade. Você pode questionar isso também. O que é a imaginação? O que é essa ação imagética? Ação conceitual? Ação subjetiva? Ação abstrata? Que você age ao... Sei lá. Existir no mundo. Você existe no mundo ao ser imaginativo. Ao imaginar o mundo você existe no mundo. Então é um puta de um debate, cara. Isso vai longe. Mas muito, muito, muito longe. É absurdamente interessante. Assim, surrealmente interessante. Lindamente interessante. É magnífico. Literalmente. Só dá um tempo que eu quero ver uma coisa e eu vou cortar a gravação de tela rapidinho. Já volto já, pessoas. Mas enfim, é magnificamente interessante. Isso aí é fenomenal, cara. Fenomenal. Realmente, muito, muito, muito legal. Muito legal de pensar nesses métodos, nessas teorias, nessas coisas. E é... Já sei o que fazer aqui. Então tá. Voltando aqui pra frase. Vou voltar aqui com a parte da tela. Então essa frase é linda, cara. Linda por causa de dar uma possibilidade de reflexão que vai longe. Se você questiona a realidade, você questiona exatamente tudo, cara. Se você questiona a imaginação, você questiona também exatamente tudo. Porque tudo é imaginativo. Então você tá questionando a própria possibilidade de ser racional. A própria possibilidade de imaginar coisas. A imaginação está onde também? Ela está no mundo ou ela está apenas na energia? O que é energia? O que é fronteiro? O que é identidade? Como a gente define os espaços preenchidos da realidade? Que é a realidade imaginativa, né? Como a gente preenche esses espaços? Será que é possível? Pensando que a composição de um átomo é 99% de vazio, você preencher a existência? Se o átomo tem 99% de vazio, tudo que te compõe é átomo, isso vai dar mais ou menos 99% de vazio no corpo inteiro do ser humano? Talvez 98%, vai só brincar um pouco. Se o corpo é 98% de vazio, aquilo que não é vazio, o que é? Essa é a questão. Porque átomo é espaço vazio. O que está dentro do vazio? Eu não sei. Os cientistas podem dizer é antimatéria? É energia escura? É matéria escura? É neutrino? É... O neutrino tem um átomo neutro, né? É o que diabos é aquilo que está dentro a eletrosfera e o núcleo atômico? Esse espaço energético de fluxo. E aí que está a ponta, não tem espaço vazio nenhum. É que o espaço não pode ser formalizado em uma identidade. Espera aí, pessoas. Bateram campanha aqui, já volto. Dois minutos. Tchau. 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 E estamos de volta. Na verdade, eu recebi uma encomenda que eu pensei que não fosse vir hoje. A encomenda que estou esperando ainda não chegou. Essa aqui eu pensei que nem fosse vir mais, mas acabou vindo. Era uma encomenda que estava atrasada. Eu pensei que ia dar problema e ia ter que conversar com o vendedor. Mas é que eu estava esperando ainda não chegou. Então talvez apareça outro entregador aí, mas não tenho certeza. Peguei a encomenda entre aspas inesperada. Mas o que eu estava falando é? Não. Não lembro o que eu estava falando. Óbvio que eu não lembro o que eu estava falando. Mas então, só para finalizar aqui para a próxima. Então a gente sofre mais na imagem e sempre naquela expectativa de criação de realidade completamente mental. Lembrando, não sabemos o que é imagem, não sabemos o que é realidade, não sabemos o que é denso na realidade. Lembrei que eu estava falando de átomos também, né? Não sabemos o que é essencial na realidade. Lembrando que energia é um fluxo e o fluxo preenche todos os espaços da vida, todos os espaços da existência. Então não dá para saber se esse fluxo é ou não de fato um espaço vazio, porque é uma teoria, uma suposição humana. Isso é um conhecimento criado para a gente explicar a realidade, explicar racionalmente algumas coisas que a gente não tem certeza se está explicando ou não. O que dá, nesse sentido, em uma completa teoria arbitrária, arbitrária e alienante. Alienante no sentido de completamente delirante. Está delirando um conhecimento. Delirar um conhecimento não é conhecer, é delirar mesmo. Então isso é interessante nessa frase também. A frase que dá muito, mas muito, mas muito problema, muito pano para a manga e dá para fazer várias coisas com ela e pensar infinitamente essa frase porque a gente nunca vai saber onde está a imagem, onde está a realidade e o que é o sofrimento de verdade. A gente não consegue definir sofrimento. Sofrimento é mal-estar. Sofrimento está onde? Está no indivíduo? Está no mundo? Sofrimento está em que parte? O que é sofrer? É sentir dor? Por quê? Sentir prazer não é sofrimento, mas também é uma intensidade corpórea. Para a gente, o prazer é doloroso. Para outras pessoas, a dor é prazerosa. Não é sofrimento de verdade. Tem gente que gosta de um desafio mental. Eu gosto muito do desafio mental. Tudo que eu faço mentalmente falando, intelectualmente falando, não é um sofrimento para mim, mas para outras pessoas pode ser um inferno em vida. Para você que está ouvindo isso aqui, pode ser um inferno em vida ouvir isso aqui. Para mim não, para mim é muito legal. É muito divertido mesmo fazer o que eu faço. Mas para outras pessoas, pode ser que elas odeiem o que eu estou fazendo. Porque elas estão sofrendo. Sofrendo por quê? Não sei. Depende da fé delas, do dogma, das coisas que estão sendo abaladas. nas estruturas corpóreas ou mentais ou psicológicas que estão sendo refutadas ou entre aspas, pode ser refutada, mas incomodadas, cutucadas, mexidas. É uma coisa que causa desconforto. E se causa desconforto, vira sofrimento. Então tem isso também. Entre inúmeras outras coisas, cara, essa frase é fodástica. A frase é fodástica. Mas vamos para frente, vai. Vamos para frente. Lembrando que a frase tem um teor dualista e que a psicologia é uma coisa que está vigente nela, internamente vigente nela, onde, como posso dizer, ele, o Seneca, pensa que de fato existe algo denso e real para além da mente humana. E a mente humana é apenas delirante, sofre sozinha e está vagando no vácuo da dor e tal. Mas que a realidade, ela não é... A gente vive muito mais no mundo da imaginação, no mundo da nossa suposição, da nossa... Como eu falei lá no começo, premonição, prever o futuro, prever a dor, sofrer internamente, no presente, ou mesmo na expectativa, em vez de ter uma dor real. A dor é sempre um engano, um auto-engano. Um engano dentro da mente, não um engano na realidade. Como aquele esquema de você ficar supondo que vai levar um fora, nunca, de fato, dá em cima da garota, é por um milagre, ou algum momento, você acaba falando isso para ela e acaba descobrindo que não levou um fora porcaria nenhuma. Mas o sofrimento do passado, ele era justificado porque você estava vivendo na imaginação. E o não sofrimento do presente, nesse caso aqui de você ter recebido um positivo e estar com a garota, não é um sofrimento do passado, é um bem-estar no presente. Então a sua imaginação é você estar ao lado da garota agora, só que não é sofrimento. Você está agindo, estando ao lado da garota, no presente, sem ter imaginações expectativas de um fôlei magético, mas sim um delírio, uma cognição, uma realidade, entre aspas, presentista, realizada através da sua corporidade de ação. E a sua corporidade de ação é uma corporidade que vai junto à mente. E a mente é o quê? Imagem. E a imagem e a ação correspondem, então, a você estar vinculado afetivamente, sem levar fora, nesse caso, nesse exemplo, e contemplando um relacionamento. Contemplando, literalmente, contemplando, não vivenciando, contemplando um relacionamento que você estava contemplando anteriormente como um fracasso e um não relacionamento. Então, quando você fica imaginando que vai levar um fora, você está contemplando uma ausência de relacionamento quando você acaba, por acaso, tendo um êxito ou um azar de não ter, pode ser que você leve um fora mesmo. mas se você tiver um êxito ali, você está contemplando agora sim, nesse instante, nesse momento que está relacionando-se com ela, sem a suposição, mas sim em fato, aí a contemplação é uma contemplação da sua cognição no mundo ao estar ao lado da pessoa. Mas você só vai fazer se você tiver um cérebro. Não dá para fazer sem cérebro. Entendeu a lógica? E é por isso que eu estava dizendo que essa dualidade de vamos para o mundo real, para além do mundo mental é estranha. Entendeu? A lógica é mais ou menos essa. Vamos para a próxima frase, então. A frase é a seguinte, então. Jamais terei vergonha de citar um autor ruim se o verso for bom. Então, essa frase é uma frase de uma pessoa que reconhece a qualidade da produção imediata, da produção, digamos, da parcialidade do indivíduo. O indivíduo aqui é aquele que está sendo analisado. O analisado é o autor. O autor de uma obra ou de várias obras dentre as quais a maioria delas é ruim. É desperdiçada. A maioria das obras que ele produz é descartável, nesse caso. Então, o Seneca diz que não terá vergonha e não sentirá correr de novo. Já volto. Espera aí, esse é outro encomenda. Precisa beber uma seguida da outra. Sorte, né? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Voltamos aqui. Só um detalhe, pessoas. Eu conversei com o carteiro agora. Ele tinha duas encomendas para me entregar. Só que ele falou que a outra encomenda estava muito dentro do carro, uma caixa e tal. Daí ele foi entregar para as outras pessoas a encomenda das outras pessoas. Depois vai voltar aqui. Então, eu vou ter três... Eu não queria que ele fizesse isso, mas agora eu vou ter três momentos de espera. Eu não queria ficar esperando a encomenda e tal. É, eu queria que ele tivesse entregue, mas enfim, né? Porque é foda, né? A gente nunca sabe quando o cara vai voltar, se ele volta aí só à tarde ou ficar na expectativa o dia inteiro para receber o negócio. Então eu falei, talvez você não me encontre hoje, mas talvez você me encontre amanhã, né? Porque nunca você sabe se eu vou escutar, se eu vou estar vendo anime, não sei. Talvez ele me encontre amanhã, porque, né? Faz parte. Mais uma ele entregou, pelo menos, né? Faz parte. Então, foi duas encomendas de seguidas. Pena que ele estava despreparado, né? Não veio muito preparado. E a outra é uma caixa mesmo, uma caixa bem pesada. E aí ele vacilou. Mas enfim, paciência, né? Estamos aqui para rir de situações diversas. Voltando então. O que eu estava falando dessa frase aqui também? Não vou lembrar, obviamente. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo ainda para eu trabalhar com vocês as frases. Dez minutinhos só. Vamos rapidão então nessa aqui. Deixa eu ver. Ninguém entrou, né? Nope. Então vamos lá trabalhar essa frase e mandar bola. Mais dez minutinhos. Então ele fala o seguinte. Então, jamais terei vergonha de citar um autor ruim se o verso for bom. Quando você pensa em um autor, você pensa em sua completude de obras, né? Essa é a que eu estava dizendo antes, né? Então, muitas das obras que o autor pode produzir podem de fato não ser grandiosas. Podem ser obras menores. De acordo com um senso de qualidade estético, um senso crítico. Por exemplo, no caso um escritor, né? Mas você pode também ter um músico. Ou um ator. Um ator pode ter um bom papel aqui, mas uma atuação ruim ali. E tal. Ou, sei lá, um grande escultor. Pode fazer uma escultura ruim de vez em quando. Falhar, né? Miseravelmente, às vezes. Mas o ponto é, o autor é ruim. Então, em geral, a pessoa é ruim mesmo. Tá ligado? Você chega e fala, nossa, cara, só tem música merda aqui. Só tem livro bosta. Só tem verso. Esse poeta é horrível. Então, aí você chega e fala, olha, mas, por incrível que pareça, mesmo ele sendo terrível, assim, execrável, nada elogiável, uma, uma das, um dos versos, né? Verso é poesia e tal, mas uma das coisas que ele fez é boa. Uma das coisas. E essa coisa tem que ser elogiada. Então, você elogia e não tem vergonha. Você cita e elogia. Você tá citando. Você tá pegando uma frase de um cara que falou um monte de groselha. Você pega Hitler, cara, tá ligado? Hitler, que é um babaca completo. Todo mundo odeia. O cara é um lixo. Ele é entendido como ruim porque ele é nazista, né? Mas um nazista, não necessariamente só porque ele é nazista, um ditador, não sei o que lá, ele falou groselha a vida inteira. Vai ver que ele falou uma coisa extremamente interessante e sábia. Mesmo ele sendo Hitler. Não é porque o cara é nazista e é uma pessoa bosta, merda, pra caramba, que você tem que ter vergonha de citar o cara. Você pode citar Hitler? Pode. Logicamente, você vai fazer um contexto ali pras pessoas não querem matar você, né? Porque, ah, não, tá citando Hitler, você é nazista. Não, tô citando Hitler porque eu não tenho vergonha de falar que ele falou uma coisa que eu acho interessante. Vou pensar sobre uma frase de Hitler. Tudo bem, ele é um maldito genocida, ditador mais odiado da história, que não é o pior deles. Stalin é bem pior, o Mao Zedong é bem pior, o Nobunaga é bem pior, entre outros aí que mataram muito mais que ele. Fizeram muito mais coisas terríveis, enfim, Nobunaga eu não sei, mas outras pessoas aí que fizeram coisas terríveis e são terríveis no sentido pleno da palavra, sabe? E aí você cita os caras. Por quê? Porque Nobunaga falou uma coisa legal, porque Stalin falou uma coisa legal, Mao Zedong falou uma coisa legal, Mao Zedong matou gente pra caramba, por fome e tal, foi uma coisa bem zoada assim. Aí, no caso de Hitler, que é um cara lazarento que todo mundo odeia, você não pode, é tabu. Então, o cara tem que ser esquecido da face da terra. Então, você teria vergonha de citar alguma frase interessante que ele tenha falado? Sei lá se ele falou alguma coisa que presta, mas... Você vai lá e lê o livro dele, Leu o livro do Hitler, leu as coisas que ele produziu. Será que ele tem alguma coisa decente lá? Você leu pra saber se tem alguma coisa que presta? Ou você não quer nem chegar perto? Então, você tem uma barreira, um tabu, é um tabu, então você vai ter vergonha de citar o cara. Mas, de acordo com o Seneca, eu tô usando esse exemplo bem radical de propósito, porque é um exemplo bem... punk, literalmente punk, como é que você vai ter... fazer uma coisa, uma relação com o autor, no caso, é... odiado? Extremamente odiado, execrável. No caso, que é ruim apenas, não é ruim, quer dizer que a qualidade da obra é ruim. Mas você pode ter uma pessoa antiética, brutalíssima, violenta, escrota, racista, ou, no caso, nazista mesmo, e você cita o cara. Cita o cara e explica por que você tá citando, sem vergonha nenhuma. Ainda mais teria vergonha de citar Hitler ou um autor se o verso for bom, se a frase de Hitler for boa. Você vai citar o cara porque a frase é boa. Só que se você fizer isso, meu filho, explica antes, porque se você fizer isso de maneira gratuita, as pessoas vão enviesar entendimento da frase e falar, nossa, cara, é Hitler, cara. Você não pode falar de Hitler. Hitler é tabu. Não importa se ele falou uma coisa interessante, é tabu. Então você tem que ter um contexto, você tem que fazer tudo, uma meia-culpa ali, passar panos quentes e falar, não, cara, é o seguinte, eu sei quem ele é, eu não sou vinculado, eu não tenho nenhum tipo de ideologia nazista. No entanto, olha essa frase, olha essa frase. Esquece que foi ele que falou. Pensa que foi o X, o Antônio que falou, o Pedro que falou, pensa que foi Napoleão que falou. Sei lá, uma pessoa não odiável, porque Napoleão até é aceitável, menos o cara sendo loucão também. Napoleão não tem problema, Hitler tem. Então o cara que é, sei lá, pega aí um estadista, um estadista violento, como o cara Pinochet, você pega uma frase de Pinochet, você não é chileno, então pra você não tem tanto peso, mas se você é chileno, você não pode citar Pinochet. Entendeu? Tem isso também. Mesma coisa no Brasil, você é brasileiro, você não pode citar os ditadores, né? Mas... Quer dizer, poder pode, né? Aliás, tem gente que cita, né? Mas pra um estrangeiro não tem o mesmo peso social, o mesmo peso histórico, o mesmo peso... Entenderam, né? Não é a mesma vibe, não é a mesma coisa. Mesma coisa, um judeu jamais ia citar o Hitler. Não faz sentido um judeu citar o Hitler. Mas um alemão, quem sabe? Se ele for nazista, no caso. Ou um... Sei lá. Hitler é realmente um termo, uma coisa muito tabu, cara. Muito tabu. Mas pega um autor ruim aí, que não seja nazista, tá? Pega um cara normal. Pega um, sei lá, um Fernando Pessoa, ou um... Tem um cara que é legal de falar disso, que é o Coelho lá. O Paulo Coelho. Tá ligado o Paulo Coelho? Aquele escritor brasileiro popular pra caramba, vendedor de livro pra cacete. Que todo mundo acha que é uma porcaria de escritor. mas ele é um escritor que vende muito, vende muito, vende muito. Ele é um escritor de... Ai, como é que é o nome disso? Um best-seller. Um best-seller. E por isso, por ele ser um best-seller muito consumido, é o maior escritor do país, mais traduzido no estrangeiro. Mas ele é como um escritor, assim, no sentido de um clássico da literatura, não, cara. O cara não é nada, assim. Ninguém dá nada pra Paulo Coelho. O Paulo Coelho é só um cara da indústria, né? É um cara da... das editoras. O cara só vende. O cara consegue vender, porque ele tem apelo no texto dele que as pessoas querem consumir. Mas dentro do campo da academia, Paulo Coelho é ninguém. Entendeu? E o cara, então, é ruim na academia. Ele é um autor porcaria. Mas se ele disser alguma coisa muito boa no livro dele, do Paulo Coelho, tiver uma coisa muito interessante, você vai por lá. E vai ter vergonha de citar o cara porque o cara é considerado ruim na academia? Você vai esquecer que o cara existe? Não, você vai lá, não tem vergonha, cita Paulo Coelho pros acadêmicos na academia, falando a parte que você considera válida. Que é a parte boa. Você não joga o bebê com a água do banho. Você tira o bebê e joga a água do banho. Ou seja, não joga a obra inteira no lixo. Você pega a parte boa e joga o que é ruim no lixo. Então, você faz uma escolha ali. Você escolhe o feijão, né? O ponto é... Faz teu nome, né? Pra tirar o joio do trigo, né? Separa o joio do trigo. Separar o joio do trigo, no caso de Paulo Coelho, é entender o que presta na obra inteira dele. A mesma coisa, quer ver com outra coisa polêmica? Um filósofo polêmico? O que acabou de morrer agora? Ah, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Esqueci aquele filósofo brasileiro estranho lá pra caramba. Bolsonarista Lazarento. Ah, esqueci o nome. Me fugiu o nome dele. Você sabe o que eu tô falando, né? É... O cara que morreu agora há pouco. É que vocês não vão manjar também. Caramba, esqueci o nome do cara. Ah, qual é o teu nome? O filósofo brasileiro famoso. Cara, me deu um branco violento, cara. Vou procurar no Google. Veio o bolsonarista. Ponto. O bolsonarista já resolve, já. Sérgio Mara Cortella, não. Cortella não é bolsonarista. Olavo de Carvalho. Nossa, que branco. Então, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho morreu esse ano aqui, se eu não me engano. Esse ano que ele morreu. Olavo de Carvalho tem uma obra vastíssima. Mas é um filósofo menor. É um autor considerado pífio, ruim. Um péssimo filósofo. Alguém auto... Mentiroso. E auto-rotula a si mesmo como grandioso. E blá, blá, blá. Então, Olavo de Carvalho é uma farsa. De acordo com os acadêmicos. É uma farsa. Só que se você pegar uma coisa muito interessante de Olavo de Carvalho dentro do livro dele. Tipo assim, um parágrafo ali de um livro aleatório. Ele falou uma coisa que, nossa, interessante. Você teria coragem de citar Olavo de Carvalho? Se você for da filosofia, meu filho, você vai ser um herege. Ninguém na filosofia acadêmica do Brasil. Estou chutando alto. Quase ninguém. Raríssimas. Tem que ser muito macho para citar Olavo de Carvalho na academia, na USP, cara. Tem que ser muito macho. Tem que falar, nossa, cara. Tem que ter culhão, cara. Porque o negócio é hostilizado. Hostilizado. É que nem Hitler. É que nem Paulo Coelho na academia de letras. É hostilizado. É lixo, 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 lixo. Tá ligado? Então você chega e fala, nossa, esse verso que doou, essa frase, esse pensamento de Olavo de Carvalho faz sentido. Vamos debater. Essa análise dele faz sentido. Vamos debater. Então é um tabu na academia brasileira falar de Olavo de Carvalho. Na filosofia, no caso. Interessante, né? Bem interessante. Opa, de novo. Então, pessoas, vou lá, vou lá. Vamos lá, capô, com a vorta aí. Opa, de novo. Opa, de novo. Opa, de novo. Opa, de novo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti